...de alocação. E aí eu peço para o Edgar ir colocando o pessoal para dentro aí, Edgar, por favor. Bom, então nós estamos aqui começando a segunda reunião de alocação do Açú de Entremontes, em Pernambuco, lá no município de Parnamirim, né? E essa reunião é para decidir sobre a abertura do Açú de Entremontes para Jusante, tá? Então, eu vou passar aqui a palavra às pessoas para se elas falarem o seu nome e o órgão que representam. Vou começar pelo Gustavo Pestana, por favor, Gustavo. Eu estava abrindo o microfone aqui, estava tentando encontrar. Boa tarde a todos. Gustavo Pestana, sou analista social da APAC. Obrigado, Gustavo. Marcelo Poças. Boa tarde, boa tarde. E aqui é Marcelo Poças, da APAC. Obrigado, Marcelo. Ailton Cordeiro, por favor. Boa tarde, sou Ailton Cordeiro e sou aqui da parte da represa da Barra de Entremontes. Sou presidente da associação aqui da comunidade. Ok. Andriele, por favor. Boa tarde a todos, meus amigos. Andriele Saraiva, vereador aqui do município. Um parque interessante. Obrigado. Angelino Leite. Boa tarde, eu sou aqui da Vais Comprida, né? representante aqui até o São Público. Obrigado, Angelino. O coordenador do Consul, Antônio Erenilton, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Sou Antônio Erenilton, coordenador do Consul, do Entremontes, de agricultor aqui nos usados. Obrigado, Erenilton. Edgar, por favor. Boa tarde, sou Edgar Machado, da Reino Nacional de Águas. Obrigado, Edgar. Ednaide, Dantas. Está nos ouvindo, Ednaide? Ednaide? O microfone está desligado, Ednaide. Ednaide? Vou passar para o Elson, por favor, Elson. Boa tarde aos presentes. Elson Batas, sou usuário das águas Najusato do Entremontes. Obrigado, Elson. Francisca Peixoto, por favor. Oi. Boa tarde a todos. Francisco Luzetti, presidente aqui do Consul e Chapéu. Um prazer estar participando nessa reunião. Muito obrigado pela presença, Francisca. Obrigada. Gledson Falcão, por favor, Gledson. Boa tarde a todos. Sou Gledson aqui da G8. Obrigado, Gledson. Não é, Roberto? Desculpa, Gledson. Boa tarde, as águas do Entremontes, sou aqui do assentamento de São Pedro, sou azuário da água do Entremontes. Sou José Roberto aqui do assentamento de São Pedro. Ok, obrigado, José Roberto. Gledson, você quer complementar? Eu te interrompi? Não, está ok. Ok, Elson. Obrigado. Lúcia Helena, por favor. O microfone está desligado, Lúcia. Lúcia, não. Nivaldo Mendes, por favor. Oi, Nivaldo, seu microfone está desligado. Pronto, está me escutando agora? Sim, agora sim. Pronto, boa tarde a todos. Sou Nivaldo Mendes, ex-vice-prefeito do município de Parnamirim. Muito obrigado. Você é alguém da região, Nivaldo? Como é? O senhor é agricultor aí também na região? Não, só sou interessado na questão do Entremontes, está bem? Maravilha. Não, maravilha. Só para a gente poder identificar. Ok. Obrigado. Simone, Jéssica, que na verdade é um senhor. Eu sou Cílio Mariano de Sá, Presidente da Associação do Assentamento de São Pedro. Ok. Qual que é o nome do senhor? O senhor pode repetir, seu ouvido? Cílio Mariano de Sá, Presidente da Associação de São Pedro. Ok. Obrigado. Norma Sueli? Norma? Boa tarde a todos. Norma Sueli, de novo. A gente é atalhada. Obrigado. Lúcia Helena, já conseguiu conectar o microfone, Lúcia? Lúcia Helena? Não? Bom, essa é a segunda reunião, né, que nós estamos aqui juntos para discutir sobre as águas e o açude entre montes, né, como tem muitas pessoas novas e como a maior parte dos interessados não conseguiu presenciar a reunião anterior totalmente, totalmente, então eu vou pedir aqui a paciência daqueles que já viram a apresentação que eu fiz na terça-feira, para que a gente possa, então, fazer para essas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, eu vou fazer uma apresentação, vamos parar para poder conversar sobre os pontos que eu coloquei e eu queria que vocês anotassem aí, por favor, aquilo que nessa apresentação está incorreto ou que vocês têm alguma sugestão a fazer, né, e a gente, então, faz o debate, todo mundo tendo a oportunidade de se expressar. Eu estou vendo aqui que tem um senhor também que não se apresentou ainda, o senhor Antônio Adeilton, é isso? É, Antônio Adeilton, Luna. Sim, é da onde, Adeilton? É, sou daqui da barragem do Entrimonte. Da parte de cima? Isso. Ah, ok. Na Rural de Euripuri. Obrigado. E a Ednaide, conseguiu ligar o microfone, Ednaide? Ednaide e a Lúcia não conseguiram ainda. Mas vamos, então, nós vamos, eu vou passar aqui de forma mais rápida essa apresentação que a gente fez na reunião passada, para que a gente possa, então, com essa apresentação, fazermos as discussões. Só um minutinho, que eu estou aqui compartilhando com vocês. vocês podem me confirmar se estão vendo aí um quadro azul, escrito a alocação de água. Ok, obrigado. Bom, então, como nós falamos, o nosso objetivo aqui é discutir sobre o açude Entremontes, que está na parte superior esquerda, o trecho de 21,7 quilômetros que vai até a comunidade São Pedro, ou seja, a água que vai para esse rio, da comunidade São Pedro até o encontro do riacho São Pedro com o Brígida, que são mais 22,7 quilômetros, e desse encontro dos dois rios até o rio São Francisco. Então, esse é o nosso objeto de discussão. Nós tivemos, o ano passado, uma descarga 2020, que nós descarregamos 6 milhões, 6,11 milhões de metros cúbicos. Desses 6,11 milhões, na verdade, foram 4,21 que desceu o rio abaixo, e 1,9 que evaporou. Então, vocês veem que a cada 3 metros cúbicos que desce para o rio, 1 metro cúbico nessa oportunidade evaporou, e isso foi principalmente em função da baixa vazão que aconteceu na saída da água para o rio. Não se conseguiu aumentar muito a vazão, então ficou durante 33 anos, ou 33 dias, evaporando, e com essa velocidade muito baixa de defluência, houve um volume evaporado muito grande, o que prejudicou as pessoas para baixo. A consequência foi de que o planejado era para chegar até o rio Brígida, a 44 quilômetros da barragem, mas a água não conseguiu chegar sequer à comunidade São Pedro, que fica na metade do caminho. Então, essa foi a situação de 2020, que está aqui à esquerda, e a situação deste ano é a que está apresentada aqui do lado direito. No dia 30 de abril, ou seja, há sete dias atrás, nós estávamos com 17,36 milhões de metros cúbicos no açude, e se não tiver nenhuma liberação para baixo, no dia 25 de agosto, o açude vai chegar no seu ponto do volume morto. Ou seja, se tiver que utilizar a água para os usos para juzante, nós temos o mês de maio, junho, julho e um pedaço de agosto para poder fazer essa liberação. E é lógico que quanto mais tarde eu fizer a liberação, menor vai ser a quantidade de água que vai descer para o leito do Riacho São Pedro. Só para a gente fazer uma conta rápida, nós temos 17 milhões, é sete e pouco, e nós, no volume morto, o açude fica com 13 milhões, 12,94. Ou seja, nós temos aqui 4 milhões e pouco de metros cúbicos, que é menos do que o que foi liberado o ano passado, de 4 e 21. Bom, então nós temos essa situação, durante esse tempo, do ano passado para esse ano, a comunidade colaborou muito, e a gente conseguiu identificar hoje quais são os pontos dos usuários do Riacho para baixo, onde está a comunidade São Pedro, e temos outras informações que a gente vai passar para vocês. De toda forma, é importante a gente destacar que vocês veem aqui, nesse gráfico, que o ano passado estava perto de 29 milhões, nessa mesma época, e esse ano nós estamos com 17, ou seja, existe uma diferença de 12 milhões, praticamente, do ano passado para esse ano, ou seja, as chuvas foram muito fracas, e o açude ainda não conseguiu se recuperar. A última vez que ele estava bom de água, isso já é antes de 2014, mas vamos trabalhar com essa situação, essa informação que é importante, 17,3 milhões. Bom, como hoje nós temos dois usuários aí da parte de cima, de montante, e como nós temos essa informação que está na tela, de que o açude está muito baixo, e por essa razão, provavelmente, ele está sendo pouco utilizado para montante, principalmente em função da coordenada que o Ailton tinha passado para nós o ano passado. O Ailton tinha passado a coordenada de onde ele fazia uso da água, que é nessa parte bem superior, lá em cima da tela, nessa alfinete amarelo, então vocês veem que ele estaria muito longe do espelho d'água do açude. Então, essa aqui é uma questão que é importante a gente até, de repente, discutir antes das outras, para dar uma checada, discutir duas questões. Primeiro, é como que está efetivamente o uso da água pelos agricultores na parte de cima. E segundo, com relação aos pescadores. Então, eu vou dar uma interrompida aqui, e aí eu queria aqui passar a palavra para o Ailton e para o Antônio, a Deilton, para a gente dar uma checada nessa informação. Ok? Quem que quer falar primeiro? A Deilton ou o Antônio? Eu vou falar primeiro. Pois não, é. Oi, tudo bem? Eu sou o Antônio e a Deilton. Essa água, eu estou vendo aí que está vendo a turma da aí de baixo, que é da comporta para baixo, está pedindo a solta dela, só que eu acho que o volume está muito pouco. Se soltar agora, ou seja, que é em pleno inverno, a gente ainda está no período chuvoso. Mais na frente, essa população vai precisar dessa água. Se a gente solta ela agora, digamos que o reservatório deles ainda tem um pouco, o que vai acontecer? A gente que mora nas mais aqui, final do riacho, como a gente fala, vai ficar sem água. Logo de agora. Tipo, o inverno está acabando, mas que soltando ela vai embora, porque onde a gente mora aqui é na represa. E acho que um metro d'água só de fundo do que ele tem. Ou seja, se abrir vamos ficar sem água, né? Porque aqui todos são criadores. Mas só uma dúvida aqui, Antônio. Você, a sua criação, pega água lá dentro do açude ou no riacho? Ela bebe água no riacho. No riacho. Então é logo depois da vareja, é isso, né? É a zona rural de Oricuri já, é final do riacho aqui, é próximo a Il, que é onde eu moro. Ah, então é lá em cima, é lá, bem na cabeceira. Isso, bem nas cabeceiras. Entendi. Mas aí você tem água ainda? Tem água ainda, só que se soltar nos próximos meses, assim, se soltar, tem aquele esposo pequenininho que fica com um pouco de água. Só que logo, logo, ele seca. Tá entendendo? Aí fica, aí a gente abastece através de carro-pipa, isso externo, para que dê água, a ovelha, a bota, essas coisas. Geralmente aqui quase todo mundo quando se solta água, porque a vazão aqui é muito pouca, por ser na represa. Geralmente todo mundo aqui é carro-pipa. Entendi, mas a água hoje está muito baixa, né, Antônio? Ela está muito baixa. Está muito baixa. Tá. Ok. Ailton, você quer falar alguma coisa, Ailton? Cordeiro? Sim, sim, eu quero falar. Pois não? Pode falar, Ailton. Oi, Ailton. Oi, Ailton. Não está ouvindo? Não, agora ainda não. Pode falar. Oi. Oi. Pode falar. Ailton? Oi, Ailton. Oi, Ailton. E agora? Pode falar. Estou te ouvindo. Pronto. A represa está muito baixa e tem muitas pessoas plantando aqui que não saem agora. Se soltar essa água agora, vai ser muito prejuízo, até porque todos os plantadores que estão com roça agora são pessoas que geram renda na região, que geram emprego. Tem muitas famílias que sobrevivem disso e trabalham com as pessoas que têm áreas irrigadas. além também do uso para animais e nessa época daqui para frente a chuva foi muito fraca aqui, veio pouca água para a barragem como todos sabem e até pensando no que aconteceu no ano passado aí no assentamento de São Pedro quando precisou da água não deu para chegar e soltando agora que ainda é época que a chuva passou, nem passou direito ainda, né? A terra ainda tem terra molhada soltando essa água agora como é que vai ficar quando o pessoal precisar aí que é um pensamento que a gente tem também de pensar em todos e outra no caso de liberar essa água agora tinha que haver também um entrar num consenso de não poder soltar tudo, né? Até porque a gente sabe que aí precisa mas que aqui também, né? A gente tem que fazer de uma forma que seja bom para todos, né? Que ninguém saia prejudicar porque aqui existe milhares e milhares de famílias que vivem dessa água e que se soltar ela toda agora esse 80 centímetros que tem vai ficar muita gente no prejuízo prejudicado por conta da água que faltou para uso de animais e também a pesca que será muito prejudicada, né? Até porque aqui eu até vi eu não sabia desse limite de pesca que havia nessas barragens mas que aqui nunca teve nunca foi adotado essas regras de limite de pesca até porque quando no chapéu não pode mais pescar esse pessoal que pesca no chapéu vem todos para cá e montam barraca na água ali na próxima parede e vira uma bagunça na barragem prejudica dos pescadores que são daqui e também os ribeirinhos que pesca para alimento também para ser o próprio alimento e quanto a isso também eu queria que a gente mais tarde conversar sobre essa parte de limite de pesca e ver o que a gente pode fazer para que seja igual às outras barragens tá bom ok então vamos continuar aqui então ou seja existem alguns usos aí montante mas vamos continuar vocês conseguem ver aí a tela está compartilhando o arquivo alguém me confirma por favor sim sim obrigado sim bom então na parte de cima pelo depoimento do Ailton e do Antônio né existem alguns usos aí que são feitos a gente não sabe exatamente quais são e onde estão mas existem alguns usos aí para a gente poder considerar na parte de baixo vocês estão vendo nessa tela e assim lá em cima nós temos aqui o barramento depois do barramento dessa linha vermelha é o Riacho São Pedro então existem para baixo do barramento vários usuários que estão aqui entre o barramento e a PE555 né e existem também vários barramentos né nós conseguimos contar cinco barramentos né que são bastante visíveis e que restringem a o fluxo da água nessa região né pra baixo da PE555 que fica nessa linha amarela aqui na parte superior esquerda da tela né da PE555 até a comunidade de São Pedro nós temos uma grande quantidade de usos também que foram todos identificados por coordenadas né todo esse trecho né da PE555 até o encontro com o Brígida onde vem a água do chapéu né nós temos 14,30 14 quilômetros 14,3 quilômetros e aqui vamos dar um zoom aqui pra que a gente possa dar uma verificada nessa região primeiro a PE555 tá aqui à esquerda na parte superior o riacho passa nas fazendas Jacaré e Alagoas e na fazenda Alagoas já tem o primeiro barramento tá uma coisa importante pra gente poder analisar pra que a água chegue até mais embaixo se a gente for mais embaixo passando na fazenda Varzinha 1 fazenda G8 nós vemos que na fazenda Varzinha 2 existe um segundo barramento este parece ser maior que também dificulta da água descer rio abaixo se a gente for descendo o rio mais um pouco vamos até a Varjota lá na fazenda Varjota existe um outro barramento um terceiro barramento que também tem ele parece menor que os demais mas é um obstáculo para as águas bom então nós temos entre a Varjota pra chegar a comunidade São Pedro ainda tem um trecho de rio e da comunidade São Pedro até o Brígida nós não conseguimos ou não foi informado que há usuários nós soubemos que o nó cordeiro ou no cordeiro não sei como vocês falam está aqui depois da comunidade de São Pedro tá então essa é uma informação que a gente não tem ainda e para que a gente possa conhecer bem a região tá bom depois do encontro do Brígida com o São Pedro nós temos o trecho final que vai até o São Francisco né e como tem muito pouca água esse trecho preferencialmente ele está sendo atendido pela água do chapéu né então a ideia é que esse trecho do Brígida até o São Francisco caso haja necessidade de água em vez da água vir do Entremontes que não tem quase nada de água que ela viria do açude chapéu né e até bom a presidente do consul está aí do consul chapéu para a gente poder passar essa informação para a senhora bom então nós temos aqui essa seguinte situação tem usos alguns usos no açude aqui nesse primeiro trecho até a comunidade de São Pedro é onde se concentram a maior parte dos usuários tanto antes da PE 555 como depois da comunidade de São Pedro para baixo a quantidade de usos ainda é não identificada e para baixo do Brígida a ideia é que não seja atendido pelo Entremontes tá então a situação que nós temos é essa né a gente precisa então fazer uma avaliação aqui com relação à descida da água né o que nós temos aqui de claro é o seguinte hoje a válvula do açude ela não está funcionando né e para que ela possa funcionar o DENOX ficou de encaminhar para a região eu falei com o coordenador hoje o José Edilson e o coordenador do DENOX de Pernambuco se comprometeu a encaminhar uma equipe de técnicos para poder avaliar o problema em parceria com a prefeitura de Parnamirim para tentar resolver o problema mas resolver mesmo ou seja fazer com que as válvulas funcionem totalmente abertas caso seja necessário uma descarga então essa é a primeira questão né a aprovação sobre a operação isso depende da Ana quem deve procurar isso são vocês né e quem deve manobrar as comportas é o DENOX né e temos uma última questão que é o seguinte esse açude ele já vem de algum tempo com problemas de manutenção então a gente precisaria também se der tempo discutir aqui mesmo depois de arrumada essa descarga como é que isso vai se manter funcionando uma vez que a manutenção não é feita de forma muito frequente então são essas as questões para dar uma nivelada geral para vocês né ou seja temos cerca de 4 milhões muito pouca água temos o problema da válvula né e temos uma promessa de que isso vai se resolver por intermédio do DENOX né com a parceria com a prefeitura de Parnamirim só lembrando que essa esses 80 centímetros de água que nós temos para descer rio abaixo se for liberado tudo né isso pode comprometer alguns usos amontantes como foi colocado mas por outro lado se for defluído isso muito devagar nós vamos ter uma evaporação tão grande que a água que vai descer vai ser muito pouca ok então eu vou passar aqui para vocês para que a gente possa conversar sobre isso e aí está aberta a palavra quem gostaria de se manifestar eu acho que é na hora de abrir porque pelo menos está cheia a barragem dessa dessa ainda água aqui que aqui também a gente cria também a gente vai botar água já de moto botar água assim é longe muito longe é 4 quilômetros 5 quilômetros longe a gente precisa de água aqui embaixo que a água foi liberada e não chegou aqui quanta gente no acertamento acho que está na hora de abrir agora eu só agarrou um ponto aí ficou o que foi ver ok Zé Roberto você é da comunidade São Pedro é isso? é justamente ok acho que está na hora de abrir porque a gente também tem bicho aqui embaixo a gente tem muito bicho aqui embaixo enquanto tem mais água porque depois essa água vai evaporar de todo jeito ela vai evaporar ou solta ou vai evaporar não vai servir para nós aqui embaixo entende bom vamos passar para outra pessoa então é Gledson ok me ouvindo sim é veja bem minha opinião é essa devido a necessidade nós temos dessa água a gente o ano passado sofreu fui testemunho de CISC que está aí presente da necessidade a falta d'água eles levando água em moto seus animais e esse ano nós não podemos haver um bom senso de não poder deixar acontecer isso certo então eu acho que é o momento a gente entende sabe da necessidade estamos vivendo aqui nesse sertão para a gente se manter precisa de água então é o momento de todos darem a mão a gente procurar agilizar essa questão da válvula de imediato se o denox é disponível eu tenho queria aqui dizer se for uma coisa para demorar como você me passou aqui que daqui para agosto não tem mais água para soltar não é isso? então a gente teria de procurar o quanto antes eu queria dizer aqui se fosse uma questão se os engenheiros demorasse a gente poderia levar uma proposta minha levar um 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 mecânico particular entendeu coisa por a gente leva associação porque a gente vem sofrendo eu estou aqui com falta d'água e não dá mais para a gente ficar a gente entende a preocupação do pessoal lá de cima só que a gente vem também tentando sobreviver então vamos chegar a um bom senso que a água chegue para todos o nosso amigo Antônio que falou a gente entende o momento é agora ou agora ou nunca porque ali da PS55 para cima as barragens pequenas estão com água certo? então é o momento de soltar agora e para cá está tudo seco água um pouco molhada ali para que essa água empurre e chegue até o São Pedro e chegue a quem precisa infelizmente é isso chegar para quem precisa então está lançado eu queria que vocês virem o pessoal da APAC porque esses órgãos se for para burocratizar demora muito nós temos conhecimento porque para abrir uma certa quantidade que dê para sair nós como moradores que conhecemos lá a gente poderemos levar um mecânico com a autorização de vocês para agilizar e passar e alguns conselhos a gente faz independente e no comprometimento de correr atrás de coisas futuras está aí o vereador Elson, Andriele lideranças aí associações a gente e procurar manutenção futura para que outros anos futuros que não haja esse problema então é isso queremos que solte o quanto antes para que salve nosso rebanho que a gente não aguenta mais uma seca aí que está digamos alongando há anos e mais um ano desse aí a gente podendo sobreviver para arriscar mais outro ano aí que seca para que ninguém vá embora mais dessa terra não vai então é isso mas vamos procurar a gente Paula licença eu gostaria de dizer que a prefeitura já colocou um mecânico um torneio mecânico e ele disse que não tinha condições entendeu aí como eu estou sabendo hoje a equipe do Denonco a previsão é para ir dia 17 dia 17 que já foi encaminhada os marcos de diária dele então a previsão é dia 17 e o senhor geral pelo doutor também que ele não está em hoje mas ele já esteve lá na barragem o senhor elson também né então eu sei que o interesse de vocês é grande para resolver esse problema de buscar um mecânico alguém que resolva mas eu acredito se seria o correto é esperar para esse personal apesar que o Ilde está procurando aí todo tipo de parceria né com a prefeitura com os variadores então vamos tentar né mas é legal que esperem até o dia 17 quer dizer de seguindo a outro né ok obrigado então só para a gente poder não sei se vocês ouviram a norma disse que a equipe do denox deve chegar no dia 17 na região né 17 de maio e até lá então nós não temos como abrir isso e estamos procurando essa parceria aí com a prefeitura para que a equipe local possa resolver um problema que o torneiro mecânico que tinha ido lá anteriormente pela prefeitura não tinha conseguido resolver então essa informação que a norma está nos trazendo do denox pois não quer estar falando leito só um momento concluindo disse está previsto para o dia 17 que fique gravado se a gente deixar para o dia 17 essa água não vai chegar porque vai dia 17 aí vai dia 27 dia 7 eu pediria que norma o pessoal da PAC a gente podia fazer com a prefeitura tudo bem tudo bem mas fazer uma opção B um plano B da gente via associação dos maradores aqui via associação a gente tem o conhecimento que dá para fazer um serviço a gente se compromete manda em tempo real tem as coordenadas o que der para abrir a gente está comprometido em mandar para vocês tudo certinho isso aí nesse caso de urgência porque agora é de urgência porque senão vai 17 27 vai ficar registrado se for esperar isso aí não essa água não chega para a gente veja uma possibilidade de negociação também eu gostaria de lembrar eu gostaria de lembrar que o ano passado foi feito essa abertura com o pessoal daí e depois se teve problema para fechar que não estava conseguindo então a preocupação nossa do denúncio é essa vocês vão lá tentar resolver e vai que não dá certo quer dizer isso não é pessimismo não como diz o livro mas será que vocês tem esse engenheiro esse mecânico que possa resolver realmente para depois não ser um problema maior entendeu porque o ano passado não tem problema para conseguir uma pessoa para ir aí foi difícil eu fiquei apelando para todos os lados ok a questão esse ano está mais organizado uma questão mais fluente a gente está procurando fazer a coisa certa entendeu procurar fazer a coisa certa então é isso que a gente está tentando a gente tem via associação tem pessoas que já se prontificaram a nos ajudar é lógico que a gente vai fazer isso com responsabilidade né agora visando o bem-estar da gente dos animais vamos tentar deslocalizar deslocalizar isso aí a gente a gente se compromete em tempo real é isso aí mandando passo a passo onde a água chegou o tanto centímetro que está abrindo a comporta que deu para abrir e a responsabilidade de correr atrás dos órgãos públicos do poder público de consertar essa barragem para que não ocorra mais isso eu vou passar a palavra para as outras pessoas Ana, por favor quem está escrito só um minutinho aí o senhor da comunidade São Pedro primeiro depois o senhor Nivaldo está com o microfone desligado o senhor da comunidade o senhor da comunidade agora sim pode falar Olha, eu quero dar uma boa tarde e peço licença a todo mundo o que a dona Norma colocou aí esse problema da comporta eu acho que ele vai continuar o resto da vida porque sete anos ou oito que o ente-monte passou seco essas comportas não podiam ter sido consertadas não foi o ano passado ela tomou mais de cinco ou seis vezes que eu mandei esse mercante esse mercante não chegou no ente-monte o Zomão esteve aqui está com mais ou menos um mês dizendo que veio a equipe aí e tinha uma abelha pediram para ele tirar a abelha e tirou a abelha para vir consertar não vieram consertar a comporta pronto essa parte aí agora que eu quero responder do seu aí do pessoal lá de cima esse senhor que disse que tem a criação bebendo água lá do riacho o ano passado a gente sofreu damna aqui desesperado viu olha nós começamos lá de doutor greixo lá em cima que está no quilômetro 14 lá em cima que ele sofreu com o criatório dele doutor Elson no quilômetro 17 também sofreu entendeu então aí vem Gonzaga na Vaz comprida no quilômetro 19 também sofreu é Vaz Redondo no quilômetro 21 sofreu o doutor Antônio López Cordeiro no quilômetro 25 sofreu aqui o São Pedro no quilômetro 27 sofreu e no Cordeiro lá embaixo no quilômetro 33 sofreu então o que eu quero dizer olha eu tenho a lista aqui não foi feita com minha mão é de criadores agricultores que neste momento tem roça perdendo tem o motor mas não pode molhar o seu milho que está bonecando está perdoando também porque não tem água no riacho entendeu e eu tenho uma lista aqui de 116 agricultores e criadores e nessa lista eu tenho 19 mil 191 mil cabeças de animal que sofreu dama no ano passado sem contar as que a gente perdeu morrendo de sede cansada e na chuva você vê do quilômetro 19 da Vaz Comprida até o quilômetro 44 a chuva foi pouca viu a chuva foi pouca o Riacho São Pedro esse ano aqui embaixo ele não tirou a folha não tirou a folha viu e na hoje tem gente carregando água de mota de carroça para roça para os animais após de novo cordeiro antes do quilômetro 44 no quilômetro 37 mais ou menos tem um senhor que carregou água a seca todinha e na hoje carrega no burro e vai usando dois animais que o primeiro burro cansou e continua no outro carregando água para os animais agora o sol que eu quero pedir com licença a esse senhor do Alicima eu sei que todos temos direito vamos compartilhar o sol nasceu para todos o sol nasceu para todos então por mais que ele necessite nós aqui também necessitamos temos direito porque quando foi colocada aquela varna de descarga na parede do ente monte ela só vai sair até lá após que a água baixar não vai sair mais quando passaram toda norma ela naquela reunião que foi decidida pela juíza doutora Juliana ela ficou de mandar abrir a comporta Zé Newton que é Zomão que a gente conheceu aqui ele ficou de abrir ligou para mim no domingo se abrir na segunda eu digo não vou falar com dona Norma ela está aí me escutando ela foi liguei para ela disse não se eu vou mandar uma pessoa aqui estou tentando entrar em contato com ele uma pessoa da minha confiança sim qual é a desconfiança que ela tem de Zé Newton um cara que foi credenciado que foi treinado pelo pai dele mais que a sabia abrir a comporta tinha que mandar uma pessoa dar confiança dela para que para travar a comporta 90 dias e a água percorreu 2km 90 dias a comporta aberta e a água não percorreu 2km eu tenho aqui a decisão da juíza que ela mandou para minha folha para me assinar eu não assinei e vou devolver sem assinar porque não foi cumprido o pedido dela viu deixa eu interromper o senhor um pouquinho nós conhecemos essa história e estamos aqui para dar espaço para todo mundo se uma pessoa for ficar falando muito tempo as outras não conseguem falar então queria que o senhor concluísse por favor pronto eu só quero dizer que hoje eu mantenho reservatório de água já achei lá em cima no jacaré e na lagoinha não sei se essa água chegou até em grecia aqui na vase redonda nós temos um reservatório que ele não sei se ele enchiu mas tem um pouco de água que desceu água de outro riacho então se solter essa água o quanto mais antes talvez essa água talvez não essa água vai poder atender alguns criadores alguns plantadores agora se deixar para abrir mais na frente é como se diz a água que tem é muito pouca é muito pouca e cada dia que passa ela vai diminuir muito mais o senhor sabe muito bem eu 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 concordava que 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 pudesse abrir essa porta o mais rápido possível seria melhor pra mim e pra tudo não é só pra ele lá de cima ou então só até no jacaré a gente não tem água aqui não só isso mesmo toda a vida é desse jeito tá sem som eu que estava sem som ok quem mais gostaria de falar já falaram o Glessio já falou o comunidade de São Pedro quero falar doutor quero falar mas antes tem Nivaldo antes tem Nivaldo aí pela ordem antes tem Nivaldo posso falar estão me ouvindo aí todos estão me ouvindo veja só eu vou falar eu vou falar a respeito do caso que Glessio falou da comporta e que Norma falou também coincidentemente há 15 dias eu recebi aqui em Parnamirim um especialista em comportas de barragem especialista também em fuso principal na questão de conserto difuso que a gente chamou ele para ver ali a barragem dos Cachimbo e ele tem conhecimento aqui da região de Parnamirim então ele se colocou à disposição que quando alguém aqui de Parnamirim precisasse para conserto de comportas ele viria para cá inclusive ele é um prestador de serviço da Codevas ele conserta as comportas das barragens que são administradas pela Codevas Então qualquer coisa eu me coloco à disposição de entrar em contato com esse cidadão para ele vir ver a situação da comporta lá do Entremortes Ok obrigado Obrigado Nivaldo a gente vai dar encaminhamento para isso aí tá Nivaldo Ok então Elson por favor Boa tarde a todos novamente todos os presentes aí eu acho o momento oportuno de a abertura se comportar agora uma vez que a gente possa agir para que as nossas ações de forma responsável aqui né não está ouvindo é fica fala um pouquinho mais longe do microfone quanto mais perto mais eco dá mais para trás fecha o vídeo melhorou mais longe melhor aí só falar ficou melhor ficou melhor eu acho oportuno o momento agora da abertura das comportas uma vez da P.E. 555 até a paredes do Lento de Montes aconteceu aí há todos dias uma chuva de 120 milímetros e essa água acumulada nessa região então já é favorável a abertura da comporta e facilitar a descida até chegar em seu nome inclusive eu mandei a cota a cota não desculpa as coordenadas lá na cota de chegar por aí o outro ponto que eu enamorava agora no momento o outro momento é em relação a só existe 4 milhões de metros públicos disponíveis e se a gente não utilizar com rapidez essa água vai evaporar e nem a montante nem a juzante vai se utilizar dessa água e funcionamento da baixa pluviosidade da nossa região nós não tivemos a mesma sorte da região de Luzé da Luzé que no outro mês subiu 300 milímetros de uma semana nessa região aí que nós estamos construindo o debate no mês de novembro zero milímetro no mês de dezembro zero milímetro no mês de janeiro nove milímetros no mês de fevereiro 150 milímetros no mês de março 41 milímetros no mês de abril 45 milímetros essa agenda um total de 245 milímetros e mal então vendo essas condições que a gente se encontra e sem querer atrapalhar a vida dos agricultores da montanha mas que a gente vê que existe uma grande concentração dos produtos rurais abaixo da parede na junção como se fosse verificado a gente sempre dos agricultores e aí com essa com essa com essa com essa ação de invalvo nessa aí que é um exílio bisprefeito mas tem uma transinfluência na pode é fácil se o DevOps concordar com a gente com a cultura e com a posição de invalvo que é o que o leitor mirada também pensa da gente ter a oportunidade desse mercado vir e apagiar o sistema e ver se ele pode recuperar o que é nosso consentindo não é consentindo a gente aceitou o consentimento do negócio para que possa antecipar o dia 17 para que a gente não perca tempo e não perca são minhas palavras e muito obrigado agradecer também a minha também a interrupção do povo daquela região interrupção intensavelmente e a igual do mês a ataque ao denotes e a Ana a pessoa do rio quer reviver um ano para o pacote também muito obrigado aí obrigado elson bom senhores vamos lá o som do elson realmente está ruim mas acho que deu para a gente entender aqui que ele acha também que essa liberação deve ser a mais rápida possível que a proposta do nivaldo de apoio assim como a do gladson da associação devem ser consideradas para poder tentar agilizar né mas a gente tem aqui tanto o gladson quanto o nivaldo quanto os demais acho que nós temos aqui uma questão diríamos formal que é fundamental como a norma disse né ali o ano passado já foi objeto a comporta já foi objeto de uma um conceito emergencial e que causou dois problemas o primeiro é que não abriu tudo né não abrindo tudo nós tivemos aí uma vazão muito baixa para ser descarregada no açude então esse é o primeiro o primeiro problema não conseguiu abrir tudo o segundo problema foi que depois teve dificuldade para fechar né tanto que hoje até hoje ela não fechou completamente ela continua saindo uma pequena quantidade de água mas continua saindo de água lá né então eu acho que aqui eu queria só fazer uma consulta ao Andriele né e ao Elson se houve efetivamente os ofícios se eles foram encaminhados para o Denox só para a gente poder ter essa informação foi Andriele boa tarde boa tarde boa tarde eu fiz naquele mesmo dia o ofício mas só encaminhei agora a pouco a minha amiga Norma porque a gente estava sem esse contato mas já está com ela o ofício tá ok obrigado bom de toda forma né Andriele o que a gente está vendo é o seguinte tem muita gente querendo ajudar né segundo o que eu falei com o coordenador hoje Norma eu pedi para ele tentar antecipar essa coordenador do Denox eu pedi para ele tentar antecipar a ida dos servidores do Denox que você falou que estava previsto para o dia 17 né tá e ele falou também que ia entrar em contato com a prefeitura de Pernambuco eu estou falando isso porque o Geraldo da prefeitura acabou de entrar na reunião né eu queria só checar com o Geraldo para ver se o coordenador do Denox chegou a ligar para você Geraldo sobre a vinda dos técnicos do Denox ele ligou para você tudo bem Geraldo eita oi Geraldo Geraldo da prefeitura de Pernambuco tá ouvindo Geraldo Geraldo pode falar Geraldo Geraldo tá ouvindo Geraldo Geraldo não oi tá ouvindo agora tá desligado o microfone Geraldo agora ligou agora ligou Geraldo eu tava comentando aqui que nós temos aqui o Nivaldo oferecendo ajuda aqui de um técnico da Codevax da Codevax que ele trabalha para a Codevax que ele conhece o pessoal da associação aqui do Gledson falando também que estaria à disposição para poder ajudar lá na comporta eu queria saber de vocês se o coordenador do Nenox entrou em contato com a prefeitura hoje Geraldo oi pode falar Geraldo o coordenador eu estive falando com ele hoje mas ele não falou sobre isso não só falou não falou sobre que há poucos dias o coordenador do Nenox ele pediu pra gente tentar desobstruir lá a comporta que tinha um enxame de abelha e aí eu aí eu consegui lá interceder com o pessoal e o pessoal tirou as abelhas de lá e ficou da equipe do Nenox ir pra lá pra ver o que era que podia ser feito mas aí eu não sei e hoje eu falei com ele outro problema e não falei sobre isso sobre se a equipe já tinha ido não a equipe não veio ainda a equipe ainda não saiu de Campina Grande tá de toda forma nós são o seguinte nós temos que insistir para que o Nenox encaminhe o mais rápido possível essa equipe e o que nós podemos tirar daqui né Norma é de que existe aqui vários apoios pra poder fazer com que essa vinda do Nenox seja pra resolver o problema tá então seria a nossa data viu Elson Elson e Gleison nós não temos eu acho que nesse momento tá é muito melhor a gente perder 10 dias do que a gente perder o Nenox bom então assim a minha proposta pra vocês é a seguinte primeiro tem que consertar a descarga pra consertar a descarga tem que ter essa autorização do dono do açude esse acompanhamento pra evitar qualquer problema futuro pra qualquer pessoa pra qualquer associação pra todo mundo então acho que nós temos agora é que insistir com o coordenador do Denox pra que ele antecipe faça essa esses técnicos virem o mais rápido possível e não somente no dia 17 se não for possível é muito melhor esperar no dia 17 pra que a gente possa fazer uma uma parceria construir essa parceria entre os atores locais e o Denox pra tentar resolver isso lá todo mundo vai verifica o problema leva lá o torneiro mecânico que a norma falou que falou que não tinha solução você discute aí com o técnico que o Nivaldo pode agendar pra gente também ou seja faz uma junta médica de torneiro mecânico de pessoas que entendem do assunto pra poder tentar resolver essa questão tá eu acho que essa é a melhor alternativa no momento nós não podemos colocar em risco até porque se fizer alguma coisa errada isso vai muita gente vai sofrer tá agora a gente precisa também avaliar um segundo ponto que é a quantidade de água que vai descer né vocês todos aí estão falando a mesma coisa houve houve o enchimento das barraginhas que estão entre a barragem entre montes e a PE 555 a ponte então ali você tá parece com os reservatórios cheios isso quer dizer que se soltar água com a máxima vazão a água vai passar por cima ela não vai ficar retida ali nesses barramentos e ela vai conseguir avançar até mais embaixo só que nós sabemos que isso vai depender da quantidade de água da vazão que vai ser solta se soltar pouca água vai dar problema de novo tá então tem que soltar muita água de uma vez e segundo nós temos que verificar aí principalmente foi colocado ano passado que nos reservatórios ali pra baixo da rodovia né que existem reservatórios grandes que não deixam a água passar né então eu lembro até da Ednaide comentar que era possível fazer uma intervenção pra que por meio de sifões de algum desvio a água passasse pra chegar até na comunidade de São Pedro tá então eu queria ver com o pessoal que tá aqui que é o Gledson o Elson o pessoal aí dessa região né pra baixo como que a gente faria pra essa água efetivamente chegar na comunidade de São Pedro tá então quem gostaria Wilson pode ser Wilson veja bem essa barragem grande Elson tá ouvindo agora sim tá ouvindo essa barragem aí não é ela ela tem uma grande quantidade porque ela tem uma várzea ela uma várzea perfeita vai em casa vai em casa do Abel vizinho a Angelino então a gente se compromete de quando a água chegar lá a gente colocar os cifões pra poder ajudar na água e tentar poder chegar até o período possível eu me comprometo com isso aí e chamo todos os vizinhos e os usuários das águas pra acompanhar essa nossa ação quando a gente sair não se preocupa pode confiar na gente que a gente realiza esse processo pra facilitar a vida de todos ok então é possível vocês montarem um esquema pra deixar a água passar aí com mais facilidade é isso Elson esse é o compromisso de vocês aí da 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 varzinha 1 varzinha 2 é isso isso muito bem ok esse é o compromisso que a gente chama as associações não é o pessoal vizinho que acompanhar quando a água chega lá lá em casa a gente coloca os cifões justamente pra facilitar a gente atendendo com rapidinho minimizar os problemas da seca tá entendido Elson bom seguinte então vamos lá nós temos agora tomou uma decisão aqui com relação a quantidade de água pra descer o que nós temos de concreto é o seguinte quanto mais cedo for liberado a água mais água tem no rio consequentemente mais longe a água vai não é isso tá agora e menos água a gente vai gastar pra chegar até na comunidade de São Pedro tá então ou seja só é que isso nós não conseguimos fazer hoje nem amanhã nós vamos ter que aguardar dia 17 então aguardando dia 17 fazendo o ajuste necessário na comporta tá a minha proposta é que solte a água com a maior velocidade possível fazendo que no percurso os barramentos não interfiram nessa nessa vazão deixa a água passar e na hora que a água chegar na comunidade de São Pedro fecha a comporta completamente tá se isso é se isso for feito rapidamente né a gente consegue economizar uma quantidade de água pode ser até que guarde um pouquinho lá no açude para uma futura descarga mais à frente e ajude também o pessoal de cima não esvaziando muito e não atrapalhando o pessoal de cima tá mas isso a gente só vai saber depois que consertar a comporta e depois que a gente conseguir abrir 100% essa comporta fazendo com que a água desça tá eu queria fazer essa proposta para vocês ver se vocês concordam com isso tá então só repetindo para ficar bem claro tá nesse de hoje até no dia 17 a norma ela vai só um minutinho senhor só um minutinho só um minutinho só um minutinho deixa eu só só um minutinho só só repetindo vamos lá eu vou passar para o senhor a palavra só um minutinho então primeiro nós temos que juntar todos esses esforços então eu pediria ao Nivaldo e ao Gledson tá que entrassem em contato com a norma e com o Geraldo tá para juntar esses esforços do técnico da da Condevace do Denox da associação e da Prefeitura e se vocês se articularem em criar aí um grupo que seja para estarem dando o apoio necessário para o Denox tá primeiro pedindo para ele antecipar a vinda dos técnicos e segundo que o dia que eles vierem vocês estarem juntos para poder ajudar a resolver o problema então esse é o ponto um ponto dois resolvido o problema da comporta abrir o máximo para que a água chegue até na comunidade de São Pedro ponto três que Elson e os demais usuários que estão no caminho vão fazer ações para facilitar a passagem da água para que ela chegue na comunidade São Pedro ok então quando a água chegar na comunidade de São Pedro fecha a comporta para guardar a água se for o caso para uma futura descarga mais à frente tá então vamos lá então eu vou passar aqui para o senhor aqui da comunidade de São Pedro que o senhor estava querendo falar pode ligar seu microfone por favor doutor Will tá me ouvindo sim senhor é é se essa água chegar até a comunidade de São Pedro eu não concordo que ela chegue só aqui porque eu faço uma pergunta a cada um que tá aí vocês conseguem rir um onde tem 20 pessoas chorando outra vocês conseguem chorar onde tem 20 pessoas rindo então é outra resposta o sol nasceu pra todos olha aqui embaixo tem criadores tem agricultores necessitando essa água pelo amor de Deus o São Pedro tá no quilômetro 27 meu cordeiro tá no quilômetro 33 e tem outros proprietários no quilômetro 27 e 28 29 é 39 não tô falando nem o quilômetro 44 eu conheço a mais o riacho todinho nós entendemos aí o que o senhor tá falando eu queria que essa água descesse mais ou menos até do quilômetro 33 lá em seu do cordeiro o máximo combinado do ano passado eu ok nós entendemos ok vamos lá quem mais Wilder a Ilta aqui eu posso agora pode falar a Ilta por favor é eu queria levantar algumas questões sobre o pessoal que é muito bom até o pessoal se organizar pra consertar se comporta se caso que nem foi falado daí associações e outras pessoas queiram mexer lá na comporta que isso tenha a coordenação do denox pra fazer o que aconteceu no ano passado e ninguém pode chegar lá agora igual era antigamente mexer lá mexer nas comportas não é um técnico mas nem que seja técnico mas não é do denox não é da PAC não é da ANA que seja alguém que seja outra pessoa mas que seja coordenada por o denox outra coisa que a última pessoa falou aí que eu não me recordo o nome chegando lá no São Pedro com certeza algo que já está no Rio vai chegar até o destino final algo que já está aí por quê? porque se for pra todo mundo sorrir pra ninguém chorar e todo mundo sorrir vai deixar todos aqui chorando então que chore um pouco aí que chore outro pouco aqui e divide pra todos e que não solte os 80 centímetros que tem a gente entende que aí também precisa mas aqui também se caso soltar mais de 40 centímetros da água que tem que é no caso de Adelito aí que é meu vizinho aqui ele vai perder roça entre outros aqui então se a água chegar no final não sair mais pela comporta é muito prejuízo aqui e é muitos animais que necessitam da água até porque quando a água baixa muito fica só nas roças de pessoas de fora de pessoas ricas que moram fora e os pequenos agricultores não estão mais com essa água pra usar então é isso não pode pensar porque tem 80 centímetros de água e jogar tudo pra fora e esquecer aqui então vamos chorar uns aqui e vamos chorar outros aí que não dá pra todos não dá pra se soltar tudo vai ficar muito bom pra ele mas aqui vai ficar péssimo né então que a gente chegar aí num ponto que dê pra todos então é isso que eu falei se voltar nas comportas não pode que alguém daí qualquer pessoa se organize com as associações e vá consertar a comporta sem a presença de ninguém do DENOC que tem uma coordenação do DENOC se não for os técnicos do DENOC era isso ok obrigado eu concordo com o Ailton viu é o Ailton mesmo que eles se organizem nem que seja a equipe daqui que não são esses técnicos especializados mas que a gente esteja presente para acompanhar entendeu e que seja formalizado esse pedido aí sabe é isso ok Norma mais alguém eu Francisca por favor Francisca Francisca Luzetti coordenadora do Conselho Chapéu eu queria dar aqui a resposta para aquele primeiro senhor né que falou sobre a pesca os pescadores aqui do Chapéu mas primeiro eu quero parabenizar a gestão aí do Entremontes a PAC sempre nos ajudando secretaria DENOC Nivaldo com seu grande coração né Nivaldo ajudando a todos está sempre presente está de parabéns Andriele e todos vocês é eu gostaria de falar com aquele senhor que falou da pesca que o Chapéu está indo é os pescadores daqui pescar no Entremontes vejam bem o pescador profissional ele é habilitado ele tem uma carteira de pesca então ele tem livre acesso seja no açude da sua comunidade ou em outro em nível nacional ele não é obrigado porque ele é daqui do Chapéu só pescar no Chapéu ele tem esse acesso não importa qual o seu o reservatório que ele se desloque para pescar outra coisa não é o pescador que é que vai diminuir a água do reservatório não certo que nós coordenadores o nosso trabalho é o que é cuidar tanto da montante como da juzante agradar a todos para que ninguém fique insatisfeito porque nós sabemos que a juzante precisa de água mas a gente sabe também que não pode esvaziar o reservatório por conta da pesca artesanal que a gente sabe das colônias de pescadores Z31 Z41 que precisa desse trabalho para não ter que se deslocar para outro estado então é isso que eu queria dizer se eles estão saindo aqui do Chapéu para pescar no Entremonte isso quer dizer que o peixe do Entremonte está melhor que o do Chapéu e que ninguém pode fazer nada eles são habilitados eles sabem onde é melhor para eles tá certo agora se eles estão saindo daqui em vez de pescar está indo usar água da barragem para outros benefícios para irrigação para outra coisa aí sim eles devem reclamar procurar o órgão competente e reclamar mas enquanto eles estivessem só pescando eles estão no direito deles ok assim como também se o Chapéu tivesse muito peixe e a comunidade daí quisesse vir pescar aqui seria muito bem aceito de coração por todos nós ok obrigada a todos Wildo rapidinho só para explicar bem rápido pode pois não é assim o que eu falei sobre os pescadores do Chapéu foi tipo assim e ela não entendeu é que aqui a gente não sabe qual é o limite que não pode mais pescar é isso que eu quis dizer aqui teve água vem pescador daí os daqui vão para aí também eu sei disso foi isso que eu quis dizer é lógico que pode pescar em qualquer barragem mas o que eu falei foi no sentido de assim tem tempo que a água está muito abaixo da comporta até seco mesmo e não para de gente pescar gente que vem de fora de outras barragens foi isso é isso que eu queria saber o limite do Entrimontes até quando pode pescar não isso que não os do Chapéu não possam vir para cá que pode com certeza os daqui para aí vir para cá dependendo até esse limite de algo que eu não sabia até depois eu quero que o Wilde informe isso para a gente é isso só um minutinho Francisco só um minutinho deixa eu só então passar a informação para vocês quando o açude do Entremontes está na cota mínima que não pode descer mais água que é em torno de 13 milhões ele tem 4 quilômetros quadrados ou seja ele tem 400 hectares de espelho d'água ok então esse nessa situação nessa situação caberia caberia em torno de 300 300 pescadores no Entremontes tá então de 300 pescadores poderiam utilizar então é uma quantidade de pescadores muito grande tá em função do do tamanho do Entremontes que é o nosso realmente na sua capacidade total ele é muito grande né então 13 milhões ainda é muita água vocês imaginam o que é 13 milhões de metros por perto tá então eu acho que essa questão da pesca tá pelo menos nesse momento a gente não tem aqui que ficar muito preocupado eu não acredito que tenha 300 pescadores utilizando o Entremontes tá ok então a gente pode ficar mais calmo mais tranquilo com relação a isso aí tá mas continua a questão seguinte vamos lá o ano passado nós tentamos fazer o ótimo que era o que fazer a água chegar até no brisa 40 quilômetros tá e nós demos efetivamente com os burros na água a gente acabou não conseguindo nem atender o pessoal de cima e nem o pessoal de baixo então não ficou ficou todo mundo chorando teve promotoria lá da Parnamirim que chamou todo mundo pra conversar mas não tinha muito o que fazer então esse ano nós estamos na situação mais crítica muito mais crítica do que o ano passado o ano passado a gente estava com 29 milhões em maio hoje nós estamos com 17 então nós não temos não tem como fazer milagre tá então a tentativa de fazer a água chegar no São Pedro tá vai ser uma tentativa e ela precisa acontecer até pra gente poder contemplar essa comunidade que é uma comunidade onde tem mais gente tá caso a água chegue no São Pedro e ainda haja uma reserva boa no reservatório aí a gente pode voltar a discutir tá mas eu acho que nós temos que fazer a nossa primeira tentativa a primeira tentativa é da água chegar no São Pedro tá chegou no São Pedro e tiver água ainda a gente conversa mas não dá pra tomar agora uma decisão sem saber até se vamos conseguir fazer com que a água chegue no São Pedro ok nós não temos essa certeza nós não temos isso quanto mais tempo demorar mais difícil mais difícil vai tá ok então Erenilton pode falar por favor Erenilton Erenilton sim doutor é sobre é sobre as comportas que eu queria passar uma informação não sei se os meninos estão bem por dentro das comportas que lá do lado da represa elas não estão elas não estão abertas elas estão só um pouco um pouco levantado uma tá mais do que a outra não tem nenhum pau de de pra cima aberta né aí se for consertar só o lado de cá vai ficar a mesma coisa do ano passado vai ficar nessa perrengue que não sai água não se não consertar o outro lado pra subir ela mais lá do jeito que a água tá abaixo ela não vai andar quase de jeito nenhum o momento tem que tá focado lá dentro da barragem porque a gente na visita que a gente fez pra lá quando não tinha água que a gente sempre ia pra lá a gente observou o problema o problema da liberação de água que tá acontecendo que abre só do lado de cá do lado de cá da barragem lá ela fica ela fica sem 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 suspensão né tá lá embaixo e tudo que abre a de cá não vai aumentar a pressão porque que que lá tá fechado aí tem que o cara tem que botar botar a mente nisso aí lá porque se colocar se colocar o conserto o conserto só na de cá depois nós vamos vai em 2014 elas estavam mais mais melhor mais organizada a gente conseguiu com 22 milhões a gente conseguiu vir água pra aqui pra aqui pro Brisa pra entrada do Brisa e no ano passado com 29 a gente não conseguiu aí o problema é lá entendi pois é por isso que é importante Erenito que nós estamos falando que o Denox esteja junto orientando né pra fazer um trabalho que dê resultado é isso né deixa eu passar aqui pro Marcelo só um minutinho normal passar pro Marcelo Poças aqui que tá com a mão levantada Marcelo por favor é o Wilde boa tarde aí quem entrou eu dei boa tarde a todos mas teve gente que entrou depois mais uma vez boa tarde é respondendo uma pergunta acho que você fez no começo e uma colocação agora que você fez aí também no final que esses dois sistemas se interligam lá na confluência do Brígida com São Pedro né e tem em comum um trecho do Rio lá até o São Francisco é só lembrando que o Chapéu ele tá na situação também não tá tão favorável o Chapéu ele tem menos da metade vamos arredondar ele tem a metade do volume de Entremontes e o percurso é o dobro pra chegar lá nessa confluência você tem ele não tem aquele 188 que tá na página ainda porque problema lá do núcleo de informática enfim o sistema de informática não ajeitou ainda que onde eu tô falando é do estado todo não é só tem a ver com a ATI então a ANA como ele replica esse valor da PAC tá lá 188 só que ele não é foi feito uma matimetria pelo PR2D arredondando 144 milhões e atualmente ele tá com deixa eu ver aqui 14,7 isso no dia 30 né então o ano passado foi feita duas aberturas que chegou aí na confluência do Brígida com São Pedro foram feitas duas aberturas e esse ano teve uma reunião extraordinária e foi feita mais uma abertura que não tava nem prevista mas em acordo com o montante de usante a gente conseguiu fazer mais uma e tá nesse volume aí que talvez só possa ter mais uma até dezembro também não tá numa situação muito confortável e a gente ainda nem sabe se vai chegar aos 70 quilômetros aí eu acho que talvez a pergunta foi se poderia abastecer um pouco lá no final da linha mas tá difícil de se a gente conseguir a gente vai fazer a alocação agora espero vou articular aí com com Lúcia e com Luzete pra gente fazer na primeira quinzena do mês que vem mas também não tá confortável não a situação do Chapéu agradeço também a participação de Luzete aí e qualquer o que a gente puder apoiar aí estamos aí na a serviço ok bom Marcelo tá tudo muito é Marcelo é Marcelo na verdade nós não temos como fazer milagre não adianta né isso mesmo é não adianta a gente tenta ajudar todos mas tá difícil tá difícil a água realmente é muito pouca é muito pouca água e agora tem desde agosto do ano passado que a gente tá falando sobre essas comportas então o Erenildo acompanhou muito de perto isso né e infelizmente de agosto até hoje não conseguiu resolver então isso é uma é um problema muito sério pra nós né eu acho que se a gente não tiver essa capacidade de trabalhar na hora que precisa um problema acontecer quando chega na hora de liberar a água acontece esse problema tá então eu queria só reforçar com vocês aquela proposta que eu fiz eu acho nós não vamos sair do lugar se não consertar as comportas entendeu então eu acho que é essa é missão número um né e é missão número dois é tentar fazer a água chegar na comunidade de São Pedro do jeito que o Eren Newton falou liberando as duas comportas com a maior quantidade de água possível pra aproveitar ainda as revistas cheias né pra poder fazer chegar lá no São Pedro chegando no São Pedro fecha a linha né nós não temos como aqui saber o que vai acontecer né fazer milagre não tem como acho que nós temos que tá todo mundo aqui sendo sincero honesto com relação a isso o que eu pediria que aí o seguinte nós precisamos nos preparar para momentos mais favoráveis com relação a água e aí a Hilton e Antônio 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 Adeilton Adeilton nós o pessoal da parte de baixo já fez já informou para nós as coordenadas de todos os usuários praticamente tá eu não recebi do nó cordeiro mas aí o Elson depois o Elson parece que me passa mas a gente tem essas informações do pessoal de baixo no pessoal de cima nós não temos então nós não precisamos para poder ter uma atitude justa saber onde estão esses usuários de cima porque não dá para a gente chegar aqui e falar que olha eu estou precisando de água se a gente não consegue localizar esses usuários tá isso é fundamental viu Ailton que vocês aí se organizem encaminhem para a gente onde estão qual que é o nome dos usuários para a gente poder registrar checar e aí poder até verificar a melhor forma de atender vocês também por enquanto a gente tem muita informação de uso para baixo mas para cima nós não temos isso é muito ruim né isso faz com que a gente não saiba se está fazendo justiça ou não ok tá bom Ailton ok Ailton eu vou para a próxima semana mas eu lhe pergunto eu tenho que dar uma das coordenadas de cada de cada propriedade que tem lá onde o pessoal está usando a água aquelas que estão mais próximas do açude né Ailton ou que estão no açude entendeu é então eu vou providenciar para a próxima semana próxima semana ok obrigado é Elson o Will eu queria ver se existe a possibilidade de você mudar os contatos para as entidades de negócios a parte para que a gente pudesse entrar em contato com vocês à medida que as coisas fossem acontecendo a gente ir informando a essas entidades né para que a gente ficasse em contato para facilitar o trabalho de vocês e informar que a posição que está ajudando a nossa situação aqui no nosso município e no Equimópolis pode ser? pode ser o seguinte aí na região nós temos o conselho de usuários que é o consul certo? o consul ele é coordenado pelo Erenilton e tem mais duas pessoas tá? certo nós temos que valorizar a organização local verdade a sugestão é a seguinte que essas informações sejam passadas via Erenilton que aí ele tem o nosso contato ele passa para a gente certo obrigado tá bom senhor da comunidade de São Pedro por favor eu queria colocar uma coisa eu passo a pergunta para a pergunta para essas coordenações que tem a Secretaria de Agricultura do município para que ela segue eu acho que é isso aí é o trabalho da Secretaria não da Consul a Consul sabe necessariamente quando o usuário os pontos que está necessitando de água agora poxa existe uma Secretaria de Agricultura o Secretário de Agricultura fica lá para que viu essa semana passada Elson Danta me pediu essas coordenadas eu não pude dar porque eu não tinha um celular sou analfabético não tenho vergonha de dizer ele não sabia fazer o ano passado eu dei para a dona Norma tudo dentro correto e aprendi as coordenadas do riacho tudinho do pé da parede até o quilômetro 44 se você me perguntar cada metro eu digo quilômetro eu tenho um incórdio na minha cabeça que eu conheço o riacho outra que eu quero falar a questão da mal intenção da comporta aí eu invoio a Secretaria de Agricultura entendeu o usuário como Nivaldo não é usuário mas Nivaldo se colocou muito bem onde o seu Ailton lá em cima protestou dona Norma coordenadora do Denox isso aí está muito fácil de ter um incenso fazer uma combinação com o Denox ela localizar esse mercante mandar para cá o Kineval da Rumi e ela tem a autorização para dar para ele a equipe do Denox acompanhando e os usuários que puderem dando o suporte o que puderem ajuda o que for porque se for só esperar pelo Denox a água não vai descer não nós estamos com um ano que essa composta está no prego todo mês vem uma equipe todo mês vem uma equipe todo mês vem uma equipe e não consegue viu o senhor já nos falou agora abre a composta de cara e de trás mas não aba da frente lá de dentro do Etimonte então a água não tem força para sair não tem força então é o problema que aconteceu ela ficou 90 dias e não percorreu dois quilômetros viu eu acho que era muito fácil de fazer esse acordo entre a Secretaria de Agricultura Prefeitura de Pernambuco o Denox o Dona Norma se Nevaldo arrumar primeiro passa para ela que arrumou se ela arrumar primeiro passa para Nevaldo que arrumou então e cá ela manda o mercante e a Secretaria de Agricultura dá o suporte que for necessário e se for obrigada a pedir a Nevaldo ou mais outro usuário tem doutor Elsa tem Greixo também dá esse suporte que fica mais fácil para todo mundo entendeu só era isso aí obrigado obrigado pois não Nevaldo Nevaldo só Nevaldo primeiro ok pronto está me ouvindo né está me ouvindo sim Nevaldo Will primeiramente parabenizar Luzeta aí pela brilhante explanação sobre a questão da Petro muito feliz suas colocações Luzeta é isso mesmo entendeu se o pescador ele é habilitado com a carteira ele tem acesso a qualquer assunto para pescar Will também fechou muito bem e nossa amiga aí do do chapéu colocou-se muito bem também muito bem veja eu não estou dizendo que a Codervás vá se meter em outro órgão não jamais o que eu estou dizendo é que o rapaz que eu conheço ele é especialista em comportas ele até me explicando a questão do fuso como consertar fazer o fuso ele até me disse que ferro fundido não resolve não resolve essas comportas tem a qualidade do ferro dessa comporta eu conheci ele aqui em Parnamirim porque ele veio fazer um trabalho aqui pra gente e ele disse olha Nevaldo tanto eu presto serviço para a Codervás como eu presto serviço particular ele faz particular então dona Norma o Dernocto também pode contratar esse cidadão eu prestei muita atenção a sua colocação quando você disse que a prefeitura mandou uma pessoa pra lá um técnico pra lá e não resolveu então certíssimo o pessoal de baixo não se resolve vem há anos e há anos puxando essa questão então vamos levar um especialista um cara que conhece sabe consertar e esse rapaz ele mora até em Juazeiro da Bahia deixou até o número dele comigo poderia chamar ele ele fazer uma avaliação acompanhada com o Denox cidadão não é Codervás se vai se meter lá não vai não é com o Denox acompanhado pelo Denox agora sim o que a gente está apresentando é um especialista em comporta para resolver o problema tá entendendo então eu me coloco à disposição de conversar com esse especialista em comporta dele vir e ver e dar um diagnóstico e aí dona Norma ao Denox vê essa questão inclusive o vereador Andriele Sarraiva está indo domingo aliás segunda-feira para o Recife eu conversando com ele aqui ele vai lá no Denox aliás no Denox falar com o superintendente do Denox o coronel que é hoje o superintendente já levar pessoalmente essa questão o vereador Andriele está indo lá segunda-feira para ver isso aí o que eu estou colocando é para ajudar estou me colocando à disposição para ajudar então estou aqui à disposição se precisar da nossa ajuda nós estamos aqui para ajudar muito obrigado ok bom eu acredito que nós já abordamos as questões aqui acho que de forma suficiente me parece que a gente tem aqui acho que está bem definido o Ailton só com relação aos encaminhamentos o Ailton vai providenciar aí as coordenadas dos usuários da parte de cima lá do lago o Denox no prazo máximo do dia 17 de maio vai encaminhar os servidores do Denox para poder fazer a vistoria nessa vistoria estamos aqui articulando para o especialista com o pessoal da associação especialista do Nivaldo do pessoal do Denox associação e prefeitura verifiquem a forma mais rápida de resolver isso tá nesse período que o Andriele vai ao Denox falar com o coronel José Edilson ótimo né porque ele até leva lá em mãos o ofício da câmara de repente até da prefeitura também né Andriele já conversa e tenta antecipar essa vinda dos técnicos tá então eu acho que nesse ponto acho que já fechamos eu não acredito que a gente tenha divergência aqui tá nós temos aqui depois de consertado isso tá esperamos que seja o mais rápido o consenso também que tem que sair essa água da vazão maior possível consertando a válvula do lado de fora e do lado de dentro pra evitar que saia aquela aguinha que não chega em lugar nenhum tá então consertado isso liberamos essa água vão trabalhar pra chegar na comunidade de São Pedro e quando chegar na comunidade de São Pedro fecha e vamos avaliar o que que aconteceu tá não dá agora pra gente adivinhar o que que vai acontecer então isso tudo vai depender da rapidez que nós consigamos fazer o conserto da comporta tá e aí depois a gente volta a conversar pois não é André ele tá falando Angelino era só sem me colocar a minha palavra fica com a palavra de Grace e de Elso eu e Nivaldo eu acho que era a minha palavra tá muito obrigado viu obrigado Angelino ok é podemos encerrar a reunião dessa forma o que que vocês o 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 é o seguinte a prefeitura através da secretaria né a gente encaminhou um rapaz um torneiro mecântico lá de Parmerim uma época a pedido do coronel Edilson e ele foi lá ele disse que resolviu o problema mas ele ele ia ter que fechar a oficina dele lá em Parmerim ele preferiu não fazer né depois teve o problema lá das abelhas as abelhas aí o coronel entrou em contato pediu pra ver a gente chamou um pessoal de lá mesmo conseguiu lá um maçarico e conseguiu tirar as abelhas né a gente resolveu eu falei aí o coronel disse que a equipe vinha né inclusive eu falei hoje que eu tava viajando o Elcio ligou pra mim e eu tava viajando mas eu falei com o coronel Adilson hoje mas eu já tava tratando com ele porque no dia que eu tava na reunião com vocês aí faltou energia e aí não deu mais pra continuar e eu nem tava sabendo dessa reunião de hoje mas tava lembrado que tinha hoje e aí eu fui falar com o coronel Adilson que eu tô em Recife a respeito também é da estrada que a gente tá tentando ver se se consegue melhorar o acesso que dá lá pra barragem que tá muito ruim aí o coronel tá trabalhando em cima disso pra ver se conserta a estrada do Jacaré até o Entremoto mas a gente tá aqui o que a gente puder ajudar ajuda ele disse que tinha uma equipe que ia uma equipe se eu não me engano não sei se era da Paraíba não sei de onde era que ia pra lá então que era um serviço grande aí ele achava melhor que essa equipe fosse então a gente o que eles pediram pra gente fazer a gente fez o que o Denox pediu a gente tem tentado colaborar nessa ação e a gente tá aqui também pra ajudar nessa parte entendeu era isso que eu tinha a dizer obrigado obrigado Geraldo Norma eu Norma eu acho que a melhor pessoa pra coordenar aqui esses apoios aí do Gledson do Nivaldo é você né Norma acho que o importante é que a gente puder concentrar na Norma essa articulação que aí a Norma como já é do Denox ela vai saber quando o pessoal tá vindo liga pro Gledson pro Nivaldo liga pro Geraldo e aí vocês quatro já vão lá articular as pessoas pra estarem presentes lá no açude pode ser Norma pode ser pode ser o Andriele aí já tem um contato pode passar pros outros tá tá viu Andriele então você passa por favor pro Nivaldo aí pro Gledson tá ok obrigado Andriele ok então que aí você é bom podemos fechar quatro e meia quem tá quer falar Andriele eu queria falar quem sou de acordo aí com o Nivaldo sou de acordo aí com o vereador Elson e Gleis e seu Cício pra soltar o quanto mais rápido melhor porque o Riacho tá cheio e desço mais rápido o Riacho mais rápido melhor só minha colocação só é obrigado Zé Roberto Gledson quer falar alguma coisa ok só pra concluir é queria concluir já agradecendo a você a todos né especial Nivaldo por essa explanação e esse apoio que sempre nos dá que que compromisso dele com o agricultor né o senhor Erenilda aí pessoa muito dedicada e sempre propôs a nos ajudar e norma então então todos agora retificando o que o nosso amigo falou a questão do secretário Geraldo Lustosa eu acho que ele tá aí eu acho que ele tá aí Geraldo a gente tá tô tentando se possível marcar pra gente se encontrar o quanto antes certo se estiver em Parnamirim contato pra gente se afinar ficar mais próximo a gente decidir mais algum interagir mais um pouco então se for possível amanhã depois se você puder nos receber então a gente seria interessante né e como o Ildo falou a gente manter o contato com o nosso pra que as coisas agilizem agora vamos focar numa segunda opção logicamente com todos né essa questão de Nivaldo essa questão a gente pode vir via associação via associação acompanhado do pessoal do DENOX esse o mecânico esse engenheiro esse especialista aí já pra ajudar então é como um acordo que todos querem ajudar vamos tentar o máximo possível diminuir esse tempo ok ok Glecio obrigado bom secretário pede sua resposta secretário pode nos ajudar e se como é você pode se encontrar o Glecio tá perguntando você pode se encontrar com ele a gente pode encontrar lá em Parmir eu tô viajando eu devo chegar terça-feira lá em Parnamirim é porque eu tô em Recife vim aqui resolver uns problemas aí fazer umas visitas também aí eu devo estar em Parnamirim acho que terça eu já tô lá só se tiver alguma uma dificuldade aí mas tá previsto chegar lá pra terça e lá tá lá na secretaria de expulsão pode ir lá na hora que quiser que a gente fala seu microfone tá desligado é isso que através de você da secretaria o poder municipal possa nos apoiar mais um pouco né sabemos de sua vontade mas precisamos nos aproximar mais e ver o seu comprometimento com a região da secretaria tá bom cada semana a gente em contato ok bom senhores então eu queria agradecer aí a participação de todos né nós vamos escrever tudo isso que a gente combinou aqui tá tanto com relação a comporta com relação ao cadastro com relação a a questão da facilitação da água nas represas até onde a água vai a gente vai escrever isso tudo e passar pra vocês por escrito ok tá então nós vamos passar nós temos um grupo do Entremontes eu vou pedir para o Erenilton que divulgue isso pra todos que estão aqui presentes ok então o Erenilton é o nosso contato é principal aí nessa interlocução né e a gente passa pro Erenilton para várias pessoas e estamos à disposição tá mais à frente esperamos que no dia 17 a gente já tenha iniciado a solução desse problema tá bom Erenilton ok vou desencerrar Erenilton ok o que eu quiser fazer se eu quiser fazer pode jogar aí que eu envio assim não é todo esse que eu tenho contato mas pra quem tem eu passo pra eles tá bom é importante aí ter um contato do Gledson do Elson da Norma do Nivaldo do seu Cícero tem um de seu Cícero de Elson de entendeu ok tem um de do secretário secretário de Fernando de Fernando de Fernando tem um de 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 esses outros aqui Nivaldo e e e de não tem um não mas eles eu coloco no grupo a pessoa do grupo que tem passa pra eles né ok obrigado aí pela participação eu vou ensinar aqui a gravação né e a gente agora bora